Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês aqui este apartamento, localizado aqui em Canoas, na Avenida Armando Fajardo. Você pode ver a sala. É um apartamento novo, recém foi entregue à proprietária. Então, sem detalhes de luminárias ainda. Aqui nós temos a churrasqueira, sacada com churrasqueira. Essa aqui é a vista. Olha que bacana. Ali ao fundo nós temos a Universidade Luterana do Brasil. Ali é a Avenida Fajardo Pilha e adiante lá a Avenida BR-116. Aqui olhando em outro ângulo. Apartamento novinho, pintura nova, tomadas elétricas, tudo novo, espaço para a sala de jantar. Vou mostrar para vocês aqui o banheiro. Ali a gente tem pia, sanitário, box de vidro. São dois dormitórios. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Os dormitórios todos com um piso laminado. E os dois dormitórios, um deles é uma suíte. Então, aqui está o primeiro dormitório. A mesma vista lá da sacada. Contempla a posição solar norte aqui. Olha que bacana. Vamos continuar aqui. Aqui nós estamos na suíte. Bem ampla, bem espaçosa. Areípes laminado também. E que legal. Deixa eu mostrar aí o outro ângulo. A mesma vista que a do outro dormitório. E aqui eu vou mostrar para vocês o banheiro da suíte. Ai, pia, sanitário, box de vidro. Na espera para o chuveiro. Vamos à cozinha. Olha aí. Aqui a cozinha. Ali o espaço espera para... Aqui já tem o tanque, né? Espera para a máquina de lavar. Espera para aquecedor também. Olha aí. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente tem uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do Quinto Andar. Como é o meu poder? Então é isso aí, pessoal.